Amigos, bom dia! Hoje o canal Massoterapia Brasil no YouTube traz um tema ligado diretamente a nossos colegas fisioterapeutas no Brasil. Se adequar a grade de estudos de nossos colegas americanos. Ah, que maravilha! Trabalhar nos Estados Unidos, ter qualidade de vida, ter um salário digno, média de 60 a 70 mil dólares por ano, mais bônus. Algo comum nos Estados Unidos e em alguns estados. Ou seja, a clínica, empresa que te contrata, já de imediato lhe dá um bônus que varia muito de valor. Já vi anúncios com 5 mil dólares de bônus. Somente para você assinar o contrato de trabalho com ele, se comprometendo a ficar um período determinado, em geral um ano, num país com moeda forte e que te respeita como profissional. Bom, o vídeo não tem nenhuma intenção de ser o oráculo de como imigrar para os Estados Unidos legalmente como fisioterapeuta, mas sim dar um norte para os interessados. Ou seja, uma primeira ideia sobre como é o processo de adequação para poder trabalhar como fisioterapeuta nos Estados Unidos. Para depois de muito planejar, de muito pesar os prós e contras, tomar uma decisão quanto a investir nesse projeto, o qual é caro, demorado, mas funciona. A elaboração desse vídeo se deu devido a uma reportagem que eu li recentemente sobre os planos de saúde e remuneração dos fisioterapeutas no Brasil. Quanto a uma tabela que já está defasada há mais de 20 anos, onde procedimentos que deveriam custar aos planos de saúde de R$ 47,00, segundo a referência nacional, são realizados a R$ 6,00. Meu Deus! Um fisioterapeuta se forma, investe na universidade para ganhar R$ 6,00 por procedimento. Quando leio isso, fico de cabelo em pé. Os meus amigos fisioterapeutas estão amínguas. Isso é um absurdo. Bom, eu tenho um amigo fisioterapeuta brasileiro que já passou por todo o processo de adequação para trabalhar como fisioterapeuta nos Estados Unidos. Hoje o mesmo é fisioterapeuta nos Estados Unidos. A primeira dica que ele me deu foi, aprenda inglês muito bem. Sem isso fica impossível qualquer tentativa de adequação. Sem passar no TOEFL, não há chance de ser aceito. Fazer contato com uma das várias empresas que avaliem a sua grade de estudo como fisioterapeuta no Brasil. Eles vão avaliar tudo e vão lhe enviar um relatório com o que você precisa ainda fazer para se adequar à grade americana de fisioterapia. Fica muito mais em conta você fazer essas matérias adicionais no Brasil antes de partir para os Estados Unidos. Vou postar abaixo um site de uma das várias empresas que oferece esse tipo de serviço. Não sei valores. O candidato tem que fazer contato com a mesma. Vou postar o site no vídeo e também na descrição aqui do vídeo, ok? Essa empresa é somente uma referência. Não conheço e nem estou respaldando como confiável. Essa foi a empresa que fez a avaliação para o meu amigo. Site que avalia sua grade. International Consultants of Delaware Global Credential Evaluation Services. Vou deixar escrito aqui embaixo também. E o site, tá? Veja esse anúncio. Salário anual de 85 mil dólares, ou seja, 7 mil e 83 dólares bruto de salário. Imigração americana aceita fisioterapeutas que tenham as credenciais equiparadas ao que é exigido nos Estados Unidos. Mas como isso funciona na prática? Você tem que ter um patrocinador, ou seja, uma clínica, uma empresa que vai patrocinar e lhe oferecer esse trabalho de físio na clínica deles. Essa parte não é fácil, mas existem clínicas e empresas que oferecem, sim, o patrocínio. Seguir um anúncio que pesquisei hoje no Google. Veja que essa patrocina, se você estiver solicitando uma transferência de uma clínica para outra, ele dá uma gama de benefícios. Essa em Minnesota, que fica colado no Canadá. Um frio danado. Mas o início é isso mesmo. Você vai ter que trabalhar em lugares onde americanos não têm interesse em trabalhar. Entenda isso, gente, como um projeto de vida. E faça muita pesquisa. Entre nos sites de imigração americana, converse com outros fisioterapeutas nos blogs que estejam nos Estados Unidos, fisioterapeutas brasileiros nos Estados Unidos, no Facebook, e onde mais você puder obter informação. Resumo. Tem interesse em residir nos Estados Unidos como fisioterapeuta? Aprenda inglês muito bem. Faça a avaliação em um dos sites de avaliação. Já coloquei previamente no início do vídeo, mas vou colocar aqui o site novamente. Tente conseguir empregos que te patrocinem. No mais, gente, no que eu puder ajudar, mesmo não tendo vivido essa experiência, posso tentar lhe ajudar. Esse é somente o primeiro vídeo sobre o tema. Outros virão. Existe nos Estados Unidos a profissão de assistente de fisioterapeuta, que eu acho que não existe aqui no Brasil, né? Que são, se não me engano, tá? Você sai formado em dois anos. Eu vou elaborar um vídeo separado sobre esse assunto, em particular. É, eu só queria deixar claro aqui uma coisa. O Canal Masioterapia Brasil não incentiva de modo algum a imigração ilegal para qualquer país. Isso é crime. Todas as dicas acima são medidas para que o candidato entre pela porta da frente do país com todos os pré-requisitos necessários. Muito obrigado. Excelente semana a todos.